A CMTU está colocando um semáforo na esquina das ruas Amapá e Guaporé, na Vila Nova, em Londrina. O local é conhecido por acidentes com mortes envolvendo motociclistas e pedestres. O poste foi colocado na parte do asfalto e a CMTU teve que fazer uma marcação com redutores de velocidade para evitar que motoristas causem novos acidentes colidindo contra o poste. Renato Oliveira, para o Tarobá News.